Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Emily Costa e eu sou jornalista aqui em Boa Vista, capital de Roraima. Aqui nesse vídeo eu vou dar algumas dicas muito simples sobre como melhorar o jornalismo local. E a primeira delas é descubra o seu lugar. Que cidade você mora? De que estado essa cidade faz parte? Qual região esse estado compõe? Quando você começa a fazer esses questionamentos, você naturalmente vai ter interesse em estudar sobre o seu lugar. E aí você vai levantar a aula sobre população, sobre economia, sobre cultura, que são informações que vão te dar insumos não só para reportagens, mas também para você renovar o seu olhar sobre o seu lugar. A segunda dica também tem muita relação com isso, que é aprenda a ter uma visão local, que é unir o global com o local. Como fazer isso? Você deve pensar que suas reportagens podem ser lidas por pessoas de outros estados, de outras regiões e de outras partes do mundo. Dessa forma você começa a perceber que tem fatos que talvez para você sejam muito comuns, muito cotidianos, mas para os outros sejam completamente desconhecidos. Uma coisa que me ajuda muito a exercitar isso é ler sempre o que está saindo na imprensa nacional e na imprensa estrangeira, sobre Roraima, sobre a Amazônia. Isso me ajuda a ter uma visão um pouco mais global sobre fatos que às vezes eu penso que são muito locais. A terceira dica também está relacionada, que é exercite. Eu sempre lembro que quando eu estava na graduação uma professora chegou na sala um dia e disse que a gente tem que exercitar o jornalismo, a gente tem que exercitar o fazer da reportagem. E aí ela deu um exemplo que é, estaciona um carro do seu lado, faça uma matéria, pense em fazer uma matéria sobre aquilo. Não estou falando aqui para a gente revolucionar manchetes e criar notícias surreais, mas sim de começar a exercitar o olhar jornalístico, de começar a exercitar a perspectiva do que é notícia e de reportagem também. Tudo isso levando em consideração os outros passos que são descobrir o seu lugar e aprender a ter uma visão global para reportar sobre o local. Essas são as dicas pessoais, espero que ajudem vocês, assim como me ajudam. Tchau!